Operação Mondombride, conheça o protocolo em caso de morte da Rainha Elizabeth. Olá, eu sou a Marcela Maia e este é o canal A Sabedoria. Planejamento traz diretrizes desde o anúncio da morte, até o funeral e a coroação de Charles, herdeiro do trono britânico. A monarquia britânica já tem um plano para anunciar a morte da Rainha Elizabeth II. Segundo a imprensa internacional, o planejamento batizado de Operação Mondombride contempla uma série de medidas que devem ser seguidas à risca. De acordo com a imprensa inglesa, o secretário particular da Rainha, Sir Edward Young, deve ser o primeiro a ser informado depois da equipe médica e de familiares próximos, como o príncipe Charles, herdeiro do trono. O secretário de Elizabeth será responsável por avisar a primeira-ministra Liz Trues, recém-impossada no cargo, sobre a sua morte. Na sequência, o Centro de Resposta Global do Ministério das Relações Exteriores será responsável por dar a notícia aos 15 países onde Elizabeth II é chefe de Estado, da mesma forma que outros estados da Commonwealth. Entre os funcionários do primeiro escalão, a mensagem o London Bridge is Down, o que significa a ponte de Londres caiu, será a confirmação da morte real. A população e a imprensa britânica devem ser informados pela agência Press Association. Uma nota oficial também deve ser colocada no Palácio de Buckingham e apresentadores de noticiários também deverão vestir roupas pretas e sua programação ser suspensa, com transmissão do ocorrido. Além disso, a operação também inclui planos para a proclamação de Charles como rei. A cerimônia deve acontecer no dia seguinte à morte, onde o novo rei deve jurar lealdade. A operação London Bridge também inclui recomendações para o funeral, que deve acontecer entre 10 a 12 dias após a morte, e diretrizes ao príncipe herdeiro. A CIDADE NO BRASIL Amém.